No momento esotérico de hoje, a Betty vai falar do signo do zodíaco mais promissor e mais equilibrado emocionalmente. Hoje é virgem, falaremos do virginiano, gente. Esse que é o signo mais conhecido por ser o organizadinho do zodíaco. Mas, gente, tem gente que espera que vai chegar na casa do virginiano e vai ser a casa da Supernanny. Não necessariamente nesse vinilso. Vai no quarto desse vinilso pra você ver, gente. Precisa de mapa, né, virginiano? Pra você, virginiano, entender esse vídeo, gente, eu sei que você é inteligente, mas tem que ter a coisa da organização. Vamos fazê-lo em forma de listinha. Ou, deixa eu ver, fazer listinha. Dois, guardar coisas que eles pensam que são úteis. Três, ter sempre razão. Na verdade, a coisa é que o virginiano sabe tudo, gente. Pergunta qualquer coisa que ele sabe e te explica detalhadamente. É maravilhoso. Nossa, gente, a gente que não é virginiana chama o virginiano de os palestrinhas. Palestrinha, coloquei. E quatro, gente, ser reconhecido pelo seu trabalho. Aqui, a gente criou o sistema da estrelinha. Toda vez que esse vinilso faz algo que merece e eu lhe dou uma estrelinha, gente, incentive o seu virginiano. E se você, virginiana, virginiano, não se identificou com esse vídeo, é porque você não é um virginiano, Raiz. Você deve ser um virginiano, Nutella, né, Steve Nilson? Sério. Muito bem, Steve Nilson. Ó, ganhou uma estrelinha. Que bonitinho. Até nisso a Beth consegue pegar no chat de Vinilson.